Capítulo 67 A casinha Jantei e fui a casa. Lá achei uma caixa de charutos que me emendaram o lobo neves, embrulhada em papel de seda. E ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abri a A, e tirei este bilhete. Meu B. Desconfiam de nós, tudo está perdido, esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus, esqueça-se da infeliz V. A. Foi um golpe esta carta, não obstante, apenas fechou a noite, corre à casa de Virgília. Era tempo, estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito, no teatro, na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do lobo neves, tinham comentado as minhas relações na casa, em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia o que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez senti alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles dois dias eram já muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita em um recanto da gamboa. Um brinco. Nova, caiada de fresco, com quatro janelas na frente e duas de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo, ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora, podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cômplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo, o mundo vulgar terminaria à porta, dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas, um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição, a unidade moral de todas as coisas pela exclusão. Das que me eram contrárias. Capítulo 68 O vergalho Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu mas um ajuntamento, era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras, não, perdão, meu senhor, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta. Replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque prudêncio, o que meu pai libertará alguns anos antes. Cheguei-me, ele detevese logo e pediu-me a bênção, perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. E, sim, nunho, fez-te alguma coisa. É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nunho manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo, que me olhava espantado e cochichava as suas conjeturas. Segui caminho, a cavar cá dentro uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo, e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegras, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as ao outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem compaixão, ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava, comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69 Um grão de sandique Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era a sua grande e única mania, e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci, e tomei tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, tanto tártaro, que fiquei tártaro, e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão, eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida, tinha algum chiste, mas assim contada, no papel, e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa, deixemos os Romualdos e Prudêncius. Capítulo 70 Dona Plácida Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor, envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, três vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. E vejam agora a neutralidade deste globo, que nos leva, através dos espaços, como uma lancha de naufragos, que vai dar a costa. Amanhã, amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra, que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idoneias, e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante, eu levei para lá alguns livros, e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta, e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejar a intenção, e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava, a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos, é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros dois meses, falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la, e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho e respeito, forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de seis meses, quem nos visse a todos três juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pecúlio de cinco contos, os cinco contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Capítulo 71 Ó se não do livro Começo a arrepender-me deste livro Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e, realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai Um pouco da eternidade Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave, e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar, tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os hebreus, que não à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalhão, ameaçam o céu, escorregam e caem E caem Folhas misérrimas do meu cipreste, res de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar Reis de cair Turvo é o ar que respirais, amadas folhas O sol que vos alumia, com ser de toda gente, é um sol opaco e rélis, de cemitério e carnaval Capítulo 72 O Bibliômano Talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito, e eu não quero dar pasto à crítica do futuro Olha aí, daqui a setenta anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior, a ver se lhe descobre o despropósito Lê, rele, tresle, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as Esfrega-as no joelho, lava-as, e nada Fica sempre o mesmo despropósito E um bibliômano Não conhece o autor, este nome de Brás Cobas não vem nos seus dicionários biográficos Achou o volume, por acaso, no pardeiro de um alfarrabista Comprou-o por duzentos réis Indagou, pesquisou, esgaravatou, e veio a descobrir que era um exemplar único Único Vós, que não só há mais os livros, senão que padeceis a mania deles, vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhais Portanto, as delícias de meu bibliômano Ele rejeitaria a coroa das índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar, e não porque seja o das minhas memórias Fazia a mesma coisa com o Olmanek de Leimert Uma vez que fosse o único O pior é o despropósito Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade, se a houver por baixo daquela frase absquiura Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol Um exemplar único Nesse momento passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromuel, a caminho do poder Ele dá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor, aos goles Um exemplar único Capítulo 73 O Lante O despropósito fez-me perder outro capítulo Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos Já comparei o meu estilo ao andar dos hebrios Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com verdilha, na casinha da gamboa, onde às vezes facíamos a nossa patuscada, o nosso lante Vinho, frutas, compotas Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares temos, de criancices, uma infinidade desses a partes do coração, aliás o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação Ela deixava-me, refugiava-se num canto Na pessoa de Dona Plácida, assentar-se conosco à mesa, mas Dona Plácida não aceitava nunca Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília Virgem Nossa Senhora Exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto Não gosto de iaia Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? É, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era Virgília acariciou-a muito, eu deixei-lhe uma pratinha na algebeira do vestido Capítulo 74 História de Dona Plácida Não te arrependas de ser generoso, a pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida, e conseguintemente este capítulo Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora Perdeu o pai aos 10 anos Já então ralava coco e fazia não sei que outros místers de doceira, compatíveis com a idade Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha Viúva, com pouco mais de 20 anos, ficaram a seu cargo a filha, com dois, e a mãe, cansada de trabalhar Tinha de sustentar a três pessoas Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para três ou quatro lojas E ensinava algumas crianças do bairro, a 10 tostões por mês Com isto iam-se passando os anos, não, não há beleza, porque não a tivera nunca Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistir Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros Dona Plácida despediu-o do mesmo modo, e, depois de o despedir, chorou muito Continuou a cozer para fora e a escumar os tecos A mãe tinha a rabugem do temperamento, dos anos e da necessidade, mortificava a filha para que tomasse um dos meridos de empréstimo e de ocasião que lixa pediam E, bradava, queres ser melhor do que eu Não sei de onde te vêm essas fiducias de pessoa rica Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento Ora esta Moços tão bons como o policarpo da venda, coitado Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum Era gênio Queria ser casada Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada Não queria também que a filha fosse outra coisa Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão, e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição, e continuou a trabalhar A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha, e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costuras, e a gente das lojas a regalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos, a mãe chegou a receber propostas de dinheiro Interrompeu-se um instante, e continuou logo Minha filha fugiu-me, foi com um sujeito, nem quero saber Deixou-me só, mas tão triste, tão triste, que pensei morrer Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente Foi por esse tempo que conheci a família de Iaia, boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando Saí quando Iaia casou Depois vivi como Deus foi servido Olhe os meus dedos, olhe estas mãos E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha Não se cria isto à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isto se cria Felizmente, Iaia me protegeu, e o senhor doutor também Eu tinha um medo de acabar na rua, pedindo esmola Ao soltar a última frase, dona Plácida teve um calafrio Depois, como se tomasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada E começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fiducias, como lhe dizia a mãe Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala Eu fiquei a olhar para a ponta do botim Capítulo 75 Comigo Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior Observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo Logo depois que dona Plácida saiu da sala O que eu disse foi isto? Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de dona Plácida Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os holters, nos dias de festa Ela gostou dele, acercaram-se, amarão-se Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou dona Plácida E de crer que dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores de seus dias Aqui estou Para que me chamastes E o sacristão e a sacristia naturalmente lhe responderiam Chamamos-te para queimar os dedos nos tecos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer Andar de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura Até acabar um dia na lama ou no hospital Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia Capítulo 76 O estrume Subito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter feito capitular a probidade de dona Plácida Obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, a custa de obsequios e dinheiros Foi o que me disse a consciência, e eu fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, em fim da necessidade Notou a resistência de dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso, até vencê-la E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, era uma compensação E raciocinei então que, se não fossem os meus amores, provavelmente dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília Capítulo 77 Entrevista Virgília entrou risonha e sossegada Os tempos tinham levado os sustos e vexamês Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula Ia de seje, velado O rosto, envolvido numa espécie de mantel, que lhe disfarçava as ondulações do talhe Da primeira vez deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão, e, palavra Em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e vexamês, as entrevistas entravam no período cronométrico A intensidade de amor era a mesma, a diferença é que a chama perdera o tresloucado dos primeiros dias Para constituir-se um simples feixe de raios, tranquilo e constante, como nos casamentos Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se Por que? Por que não foi lá ontem, como me tinha dito? O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado a palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília Questão de ciúmes Essa mulher esplêndida sabia que o era, e gostava de o ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa Na antivéspera, em casa da baronesa, valsara duas vezes com o mesmo peralta depois de lhe escutar as cortesanices, ao canto de uma janela Estava tão alegre Tão derramada Tão cheia de si Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o peralta e as cortesanices Veio depois a mim, tomou-me o braço, e levou-me até outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço, e disse muitas outras coisas, com o ar poeril que costumava ter, em certas ocasiões, e eu ouvia-a quase sem responder nada Agora mesmo, custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados A boca semi-aberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tanguível, que se não podia negar, tal foi a primeira réplica de Virgília, abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu Ora você E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio, depois veio a mim, que estava sentado, deu-me pancadinhas na testa, com um só dedo, a repetir Isto, isto, e eu não tive remédio se não rir também, e tudo acabou em galhofa Era claro que me enganará Capítulo 78 A Presidência Certo dia, meses depois, entrou Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província Olhei para Virgília, que empalideceu, ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe A modo que não gostaste, Virgília Virgília abanou a cabeça Não me agrada muito, foi a sua resposta Não se disse mais nada, mas de noite o Lobo Neves insistiu no projeto, um pouco mais resolutamente do que de tarde E dois dias depois declarou à mulher que a presidência era Coisa definitiva Virgília não pôde dissimular a repugnância que isto lhe causava O marido respondia a tudo com as necessidades políticas E acrescentava Não posso recusar o que me pedem, é até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus breisões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa, e nem baronesa estás Dirás que sou ambicioso Sou o deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição Virgília ficou desorientada No dia seguinte achei a triste, na casa da gamboa, à minha espera, tinha dito tudo a dona Plácida, que buscava consolá-la como podia Não fiquei menos abatido Você há de ir conosco, disse-me Virgília Está doida Seria uma insensatez Mas então Então, é preciso desfazer o projeto É impossível Já aceitou Parece que sim Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira, e entrei a passear de um lado para outro, sem saber o que faria Cogitei largamente, e não achei nada Enfim, cheguei-me a Virgília Que estava sentada, e travei-lhe da mão, dona Plácida foi à janela Nesta pequenina mão está toda a minha existência, disse eu Você é responsável por ela, faça o que lhe parecer Virgília teve um gesto aflitivo, eu fui encostar-me ao consolo fronteiro Decorreram alguns instantes de silêncio, ouvíamos somente o latir de um cão E não sei se o rumor da água que morria na praia Vendo que não falava, olhei para ela Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude de suprema desesperança Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela, e a ampararia com a minha razão e a minha ternura Agora, porém, era preciso compelila ao esforço de si mesma, ao sacrifício à responsabilidade da nossa vida comum, e conseguintemente desampará-la, deixá-la, e sair, foi o que fiz Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta Cheguei a ouvir um prorromper de lágrimas, e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo, mas subjoguei-me e saí Capítulo 79 Compromisso de gato Não acabaria se houvesse de contar pelo miúdo o que padece nas primeiras horas Vacilava entre um querer e um não querer, entre a piedade que me empuxava à casa de Virgília e outro sentimento, egoísmo, suponhamos, que me dizia Fica, deixa-a, deixa-la a sós com o problema, deixa-la que ela o resolverá no sentido do amor Creio que essas duas forças tinham igual intensidade, investiam e resistiam ao mesmo tempo, com ardor, com tenacidade, e nenhuma cédia definitivamente Às vezes sentia um dentizinho de remorso, parecia-me que abusava da fraqueza de uma mulher amante e culpada, sem nada sacrificar nem arriscar de mim próprio E, quando ia capitular, vinha outra vez o amor, e me repetia o conselho egoísta, e eu ficava irresoluto e inquieto, desejoso de a ver, e receoso de que a vista me levasse a compartilhar a responsabilidade da solução Por fim interveio um compromisso entre o egoísmo e a piedade, eu iria vê-la em casa, e só em casa, em presença do marido, para lhe não dizer nada, à espera do efeito da minha Intimação Deste modo poderia conciliar as duas forças Agora, que isto escrevo, quer-me parecer que o compromisso era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo, e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão de meu próprio padecimento Ocorre-me a este propósito um naturalista, não me lembra qual, mas era um naturalista, em que li esta observação curiosa, o gato não nos afaga, afaga-se em nós Vejo que eu fazia um compromisso de gato Capítulo 80 De Secretário Na noite seguinte fui efetivamente à casa do Lobo Neves, estavam ambos, Virgília muito triste, ele muito jovial Juro que ela sentiu certo alívio quando os nossos olhos se encontraram, cheios de curiosidade e ternura, e não direi o que senti, porque isso já ficou expresso no capítulo anterior, em Fine O Lobo Neves contou-me os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções, estava tão contente Tão esperançado Virgília, ao pé da mesa, fingia ler um livro, mas por cima da página olhava-me de quando Em quando, interrogativa e ansiosa O pior, disse-me de repente o Lobo Neves, é que ainda não achei secretário Não? Não, e tenho uma ideia Ah! Uma ideia Quer você dar um passeio ao norte Não sei o que lhe disse Você é rico, continuou ele, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse obsequiar-me, ia de secretário comigo Meu espírito deu um salto para trás, como se descobrisse uma serpente diante de si Encarei o Lobo Neves, fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto Nem sombra disso, o olhar vinha direito e franco, a placidez do rosto era natural, não violenta, uma placidez salpicada de alegria Respirei, e não tive ânimo de olhar para Virgília, senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, que iria Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo Capítulo 81 A reconciliação E contudo, ao sair de lá, tive umas sambras de dúvida Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília Se não haveria outro meio razoável de combinar o estado e a gamboa Não achei nada No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora, coberta com um véu Curo, era minha irmã Sabina Isto não pode continuar assim, disse ela, é preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes Nossa família está acabando, não havemos de ficar como dois inimigos Mas se eu não te peço outra coisa, mana Bradei eu estendendo-lhe os braços Sentei-a ao pé de mim, e falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo Tudo ia bem, a filha estava linda como os amores O marido viria mostrar-lhe-me-á, se eu consentisse Ora essa Irei eu mesmo vê-la Sim Palavra Tanto melhor Respirou Sabina É tempo de acabar com isto Achei-a mais gorda, e talvez mais moça Parecia ter vinte anos, e contava mais de trinta Graciosa Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados Era a minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura, os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas Com que eu brincava em pequeno, e deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas Suportei a recordação com algum esforço, mas um barbeiro da vizinhança lembrou-se de zangarrear na clássica rabeca, e essa voz porque até então a recordação era muda, essa voz do passado, fanhosa e saudosa, a tal ponto me comoveu, que Os olhos dela estavam secos Sabina não herdará a flor amarela e mórbida Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe, e eu disse-lhe com ternura, com sinceridade Súbito, ouço bater a porta da sala, vou abrir, era um anjinho de cinco anos Entra, Sara, disse Sabina Era minha sobrinha Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes, a pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer Nisto, aparece-me porta um chapéu, e logo um homem, o Cotrim, nada menos que o Cotrim Eu estava tão comovido, que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai Talvez essa efusão o desconcertou um pouco, é certo que me pareceu acanhado Simples prólogo Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro E não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção, porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte Sabina olhou para o Cotrim, o Cotrim para Sabina, ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte Que devia continuar a alusir, a meter num chinelo os rapazes do tempo Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse Ele, Cotrim, acompanhava-me de longe, e, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos Ouvia o que se dizia a meu respeito, nas ruas e nas salas, era um concerto de louvores e admirações E deixa-se isso para ir passar alguns meses na província, sem necessidade, sem motivo sério A menos que não fosse política Justamente política, disse eu Nem assim, replicou ele Dai a um instante E depois de outro silêncio Seja como for, venha jantar hoje conosco Certamente que vou, mas, amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo Não sei, não sei, objetou Sabina, em casa de homem solteiro Você precisa casar, mano Também eu quero uma sobrinha, ouviu Cotrim reprimiu-a com um gesto, que não entendi bem Não importa, a reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático Capítulo 82 Questão de Botânica Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce Foi o que eu pensei comigo, ao ver Sabina, o marido e a filha de Serem de tropéu às escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, no patamar a dizer-lhes outras tantas para baixo E continuei a pensar que, na verdade, era feliz Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos, e reconciliava-me com os meus Que podia desejar mais, em 24 horas Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte como secretário de província, a fim de realizar certos desígnios políticos, que me eram pessoais Disse-o na rua do Ouvidor, repeti-o no dia seguinte, no farolgino teatro Alguns, ligando a minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos Sorriam maliciosamente, outros batiam-me no ombro No teatro disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura Referia-se às belas formas de Virgília Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, três dias depois Fela um certo garcês, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos Sem adquirir jamais aquela compostura austera, que é a gentileza do ancião A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem Cícero Exclamou Sabina Pois então Seu mano é um grande latinista Traduz Virgílio de Relance Olhe que é Virgílio e não Virgília, não confunda E ria, de um riso grosso, rasteiro e frívolo Sabina empalideceu e olhou para mim, resiosa de alguma réplica, mas sorriu, quando me viu sorrir, e voltou o rosto para disfarçá-lo As Outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia, era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor E entretanto sorri, um sorriso curto, fugitivo e guloso, paureiro como as pegas de Sintra Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro Costumava ficar carrancudo, a princípio, quando ouvia alguma alusão aos nossos amores, mas palavra de honra Sentia cá dentro uma impressão suave e lisonjeira Uma vez, porém, aconteceu-me sorrir, e continuei a fazê-lo das outras vezes Não sei se há aí algum Hobbes ou Spinoza que explique o fenômeno Eu explico-o assim, a princípio, o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado Andando o tempo, desabotou-se em flor, e apareceu aos Olhos do próximo Simples questão de botânica Capítulo 83 O Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele, não faça essa viagem, é insensata, é perigosa Por quê? Você bem sabe porquê, tomou ele, é, sobretudo, perigosa, muito perigosa Aqui na corte, um caso desses perdisse na multidão da gente e dos interesses, mas na província muda de figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas Mas não entendo Entende, entende, e na verdade, seria bem pouco amigo nosso, se me negasse o que toda a gente sabe Eu sei disso há longos meses Repito, não faça semelhante viagem, suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto Disse isto, e foi para dentro Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação O que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet, ou dobrar-me à fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la Por outros termos, embarcar ou não embarcar Esta era a questão O lampião não me dizia nada As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo mui diverso do das palavras do Garcês Talvez o Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília Sabina veio ter comigo, e perguntou-me em que estava pensando Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa Sabina esteve um instante calada O que você precisa, sei eu, é uma noiva Deixe, que eu ainda arranjo uma noiva para você Saí de lá opresso, desorientado Tudo pronto para embarcar, espírito e coração, e eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso Dei ao diabo as conveniências, e com elas a constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de Asterisco, 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 O Lobo Neves e eu Escrevi imediatamente a Virgília, e segui duas horas depois para a Gamboa Coitada de Dona Plácida Estava cada vez mais aflita Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha Se a ausência era grande e se a província ficava longe Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações, a objeção do Cotrinha afligia-me profundamente Virgília chegou daí a pouco, lépida como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria Que aconteceu? Vacilo, disse eu, não sei se devo aceitar Virgília deixou-se cair, no canapé, a rir Por quê? Disse ela Não é conveniente, dá muito na vista Mas nós já não vamos Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse, a ela Pedindo-lhe o maior segredo, não podia confessá-lo a ninguém mais É poeril, observou Ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim E referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre O pai morreu num dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas A casa em que morrerá a mãe tinha o N13 Ecaítera Era um algarismo fatídico Não podia alegar semelhante coisa ao ministro, dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar Eu fiquei como a de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número Mas sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero E ficávamos Para alguma coisa há de servir a superstição dos homens Capítulo 84 O Conflito Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina Que a substituiu no sacrifício de Pelópidas Uma dunosa égua, que lá morreu, coberta de flores Sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade Pois douta eu, égua piedosa, não só pela morte e a vida, como porque, entre as donzelas escapas Não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas Número fatídico, tu foste é Nossa salvação Não me confessou o marido a causa de recusa Disse-me também que eram negócios particulares E o rosto sério, convencido, com que eu o escutei Fez honra à dissimulação humana Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa, a ler Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação Oprimeu-no duas coisas, a ambição, que um escrúpulo desazara E logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento Mas um arrependimento, que viria outra vez, se se repetisse a hipótese Porque o fundo supersticioso existia Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la Essa persistência de um sentimento, que repugna ao mesmo indivíduo, era um fenômeno digno de alguma Atenção! Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar Que tem isso? Perguntava-lhe eu Faz mal, era a sua resposta Isto somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos sete celos Faz mal Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo Aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga Ou verruga ou outra coisa, que valia isso, para quem não perde uma presidência de província Tolera-se uma superstição gratuita ou barata, é insuportável a que leva uma parte da vida Este era o caso do Lobo Neves com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos Ilusão complicada de algumas aparências Tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas Sobrevieram incidentes Enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição Capítulo 85 O Cinho da Montanha Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade E entrei a amar Virgília com muito mais ardor Depois que estive a pique de a perder E a mesma coisa lhe aconteceu a ela Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva Foi a droga de malabar Com que tomamos mais saboroso o nosso amor E mais prezado também Nos primeiros dias, depois daquele incidente Folgávamos de imaginar a dor da separação Se houvesse separação, a tristeza de um e de outro A proporção que o mar, como uma toalha elástica Se fosse dilatando entre nós E, semelhantes às crianças Que se achegam ao regaço das mães Para fugir a uma simples careta Fuguíamos do suposto perigo Apertando-nos com abraços Minha boa Virgília Meu amor Tu és minha, não? Tua, tua E assim reatamos o fio da aventura Como a Sultana Xioher Azada O dos seus contos Esse foi, cuido eu O ponto máximo do nosso amor O cimo da montanha Donde por algum tempo Divisamos os vales de leste e de oeste E por cima de nós o céu tranquilo e azul Repousado esse tempo Começamos a descer a encosta Com as mãos presas ou soltas Mas A descer, a descer Capítulo 86 O Mistério Serra abaixo Como eu a visse um pouco diferente Não sei se abatida ou outra coisa Perguntei-lhe o que tinha Calou-se Fez um gesto de enfado De mal-estar De fadiga A temei Ela disse-me que Um fluido sutil percoreu todo o meu corpo Sensação forte Rápida Singular Que eu não chegarei jamais a fixar no papel Travei-lhe das mãos Puxei-a levemente a mim E beijei-a na testa Com uma delicadeza de Zéfiro E uma gravidade de Abraão Ela estremeceu Correu-me a cabeça entre as palmas Fitou-me os olhos Depois afagou-me com um gesto maternal Eis aí um mistério Deixemos ao leitor o tempo de decifrar este mistério Capítulo 87 Geologia Sucedeu por esse tempo um desastre A morte do Viegas O Viegas passou aí de relance Num capítulo Com os seus 70 anos Abafados de asma Desconjuntados de reumatismo E uma lesão de coração por quebra Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura Virgília Neutria Grandes esperanças em que esse velho parente Avaro como um sepulcro Lhe amparasse o futuro do filho Com algum legado E, se o marido tinha iguais pensamentos Encobria-os ou estrangulava-os Tudo se deve dizer Havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental Uma camada de rocha Que resistia ao comércio dos homens As outras As camadas de cima Terra solta e areia Levou-lhes a vida Que é um enxurro perpétuo Perpétuo Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23 Observará que é agora a segunda vez Que eu comparo a vida a um enxurro Mas também Há de reparar que desta vez Acrescento-lhe um adjetivo Perpétuo E Deus sabe a força de um adjetivo Principalmente em países novos e cálidos O que é novo neste livro É a geologia moral do Lobo Neves E provavelmente a do Cavalheiro Que me está lendo Sim, essas camadas de caráter Que a vida altera Conserva ou desalve Conforme a resistência delas Essas camadas mereciam um capítulo Que eu não escrevo Por não alongar a narração Digo apenas que o homem mais probo Que conheci em minha vida Foi um certo Jacó Medeiros Ou Jacó Valadares Não me recorda bem o nome Talvez fosse Jacó Rodrigues Em suma, Jacó Era a probidade mesma Podia ser rico Violentando um pequenino escrúpulo E não quis Deixou ir pelas mãos Fora nada menos de uns 400 contos Tinha a probidade tão exemplar Que chegava a ser miúda e cansativa Um dia Como nos achássemos A sóis Em casa dele Em boa palestra Vieram dizer que o procurava o doutor B Um sujeito enfadonho Jacó mandou dizer que não estava em casa Não pega Não pega Bradou uma voz do corredor Cá estou de dentro É, com efeito Era o doutor B Que apareceu logo A porta da sala O Jacó foi recebê-lo Afirmando que cuidava Ser outra pessoa E não ele E acrescentando Que tinha muito prazer Com a visita O que nos rendeu Hora e meia De enfado mortal E isto mesmo Porque o Jacó Tirou o relógio O doutor B Perguntou-lhe Então se ia sair Com minha mulher Disse o Jacó Retirou-se o doutor B E respiramos Uma vez respirados Disse eu ao Jacó Que ele acabava de mentir Quatro vezes Em menos de duas horas A primeira Negando-se A segunda Alegrando-se Com a presença do Importuno A terceira Dizendo que ia sair A quarta Acrescentando Que com a mulher O Jacó Refletiu um instante Depois confessou A justeza Da minha observação Mas desculpou-se Dizendo que A veracidade Absoluta Era incompatível Com um estado Social adiantado E que a paz Das cidades Só se podia Obter a custa De embaçadelas Reciprocas Ah Lembra-me agora Chamava-se Jacó Tavares Capítulo 88 O enfermo Não é preciso dizer Que refutei Tão perniciosa Doutrina Com os mais Elementares Argumentos Mas ele Estava tão Vechado Do meu Reparo Que resistiu Até o fim Mostrando Serro Calor Fictício Talvez Para atordoar A consciência O caso De Virgília A adulação Das mulheres Não é a mesma Coisa Que a dos homens Esta orça Pela servilidade A outra Confunde-se Com a afeição As formas Graciosamente Curvas A palavra Doce A mesma Fraqueza Física Dão a ação Lisonjeira Da mulher Uma cor Local Um aspecto Legítimo Não importa A idade Do adulado A mulher A mulher A de ter Sempre Para ele Uns ares De mãe Ou de irmã Ou ainda De enfermeira Outro Ofício Feminil Em que o mais Hábil Dos homens Carecerá Sempre De um Cuide Um fluido Alguma Coisa Era o que Eu pensava Comigo Quando Virgília Se desfazia Toda Em afagos Ao velho Parente Ela ia Recebê-lo Porta Falando E rindo Tirava-lhe O chapéu E a bengala Dava-lhe O braço E levava-o A uma cadeira Ou até A cadeira Porque havia Lá na casa A cadeira Do viegas Obra especial Conchegada Feita Para a gente Enferma Ou anciã Ia fechar A janela Próxima Se havia Alguma Brisa Ou abri-la Se estava Calor Mas com Cuidado Combinando De modo Que lhe não Desse Um golpe De ar Então Hoje Está mais Fortezinho Qual Passei Mal A noite O diabo Da asma Não me Deixa E bufava O homem Repousando A pouco E pouco Do cansaço Da entrada E da subida Não do caminho Porque ia Sempre De seje Ao lado Um pouco Mais Para a frente Senta Vaz Virgília Numa banquinha Com as mãos Nos joelhos Do enfermo Entretanto O nunho Chegava A sala Sem os pulos Do costume Mas discreto Meigo Sério Viegas Gostava Muito Dele Vem cá Núnho Dizia-lhe E a custo Introduzia a mão Na ampla Algibeira Tirava Uma caixinha De pastilhas Metia Uma na boca E dava Outra Ao pequeno Pastilhas Antiasmáticas O pequeno Dizia Que eram Muito Boas Repetia-se Isto Com Variantes Como Viegas Gostasse De jogar Damas Virgília Cumpria-lhe O desejo Aturando-o Por largo Tempo A mover As pedras Com a mão Frouxa E tarda Outras Vezes Disse-o A passear Na chácara Dando-lhe Ela O braço Que ele Nem sempre Aceitava Por dizer-se Rijo E capaz De andar Uma légua Iam Sentavam-se Tornavam a ir A falar De coisas Várias Hora De um Negócio De família Hora De uma Bisbilhotice De alcova Hora Enfim De uma Casa Que ele Meditava Construir Para Residência Própria Casa De feitio Moderno Porque A dele Era Das Antigas Contemporânea De A maneira De algumas Que ainda Hoje Creio Eu Se podem Ver No bairro De São Cristóvão Com as Suas Grossas Colunas Na Frente Parecia Lhe Que o Casarão Em que Morava Podia Ser Substituído E Já Tinha Encomendado O Risco A Um Pedreiro De Fama Ah Então Sim Então É Que Virgília Chegaria A Ver O Que Era Um Velho De Gosto Falava Como Se Pode Supor Lentamente E A Costo Intervalado De Uma Arfagem Incômoda Para Ele E Para Os Outros De Quando Em Quando Vinha Um Acesso De Tosse Curvo Gemendo Levava O Lenço A Boca E Investigava O Passado O Acesso Tornava Ao Plano Da Casa Que Devia Ter Tais E Tais Quartos Um Terraço Cocheira Um Primor Capítulo 89 Em Extremes Amanhã Vou Passar O Dia Em Casa Do Viegas Disse Me Ela Uma Vez Coitado Não Tem Ninguém Viegas Cafra Na Cama Definitivamente A Filha Casada Adoecerá Justamente Agora E Não Podia Fazer-lhe Companhia Virgília Ia Lá De Quando Em Quando Eu Aproveitei A Circunstância Para Passar Todo Aquele Dia Ao Pé Dela Eram Duas Horas Da Tarde Quando Cheguei O Viegas Tosse A Com Tal Força Que Me Fazia Arder O Peito No Intervalo Dos Acessos Debate O Preço De Uma Casa Com Um Sujeito Magro O Sujeito Oferecia Trinta Contos O Viegas Exigia Quarenta O Comprador Estava Como Quem Receia Perder O Trem Da Estrada De Ferro Mas Viegas Não Cedia Recusou Primeiramente Os Trinta Contos Depois Mais Dois Depois Mais Três Enfim Teve Um Forte Acesso Que Lhe Tolhou A Fala Durante Quinze Minutos O Comprador Acarinhou A Muito Arranjou Lhe Os Travesseiros Ofereceu Lhe Trinta E Seis Contos Nunca Gimeu Enfermo Mandou Buscar Um Maço De Papéis A Escrivaninha Não Tendo Forças Para Tirar A Fita De Borracha Que Prendia Os Papéis Pediu Me Que Os Deslaçasse Filou Eram as Contas Das Despesas Com a Construção Da Casa Contas De Pedreiro De Carpinteiro De Pintor Contas Do Papel Da Sala De Visitas Da Sala De Jantar Das Elcovas Dos Gabinetes Contas Das Ferragens Custo Do Terreno Ele Ele Abriá-las Uma Por Uma Com a Mão Trêmula E Pedia-me Que As Lesse E Eu Lias Veja 1200 Papel De 1200 A Peça Dobratiças Francesas Veja É De Graça Concluiu Ele Depois De Lida A Última Conta Pois Bem Mas Quarenta Contos Não Lhe dou Por Menos Só Os Juros Faça A Conta Dos Juros Vinham Tocidas Estas Palavras As Golfadas As Sílabas Como Se Fossem Migalhas De Um Pulmão Desfeito Nas Órbitas Fundas Rolavam Os Olhos Lâmpicos Pejantes Que Me Faziam Lembrar A Lamparina Da Madrugada Sob O Lençol Desenhava-se A Estrutura Óssea Do Corpo Pontudo Em Dois Lugares Nos Joelhos E Nos Pés A Pele Amarelada Bamba Rugussa Revestia Apenas A Caveira De Um Rosto Sem Expressão Uma Carapuça De Algodão Branco Cobria-lhe O Crânio Rapado Pelo Tempo Então Disse o sujeito magro Fiz-lhe sinal para que não insistisse e ele calou-se por alguns instantes O Doente Ficou a olhar para o teto Calado A Arfar Muito Virgília Empalideceu Levantou-se Foi Até A Janela Suspeitará a morte E Tinha Medo Eu Procurei Falar De Outras Coisas O Sujeito Magro Contou Uma Anedota E Tomou A Tratar Da Casa Alteando A Proposta Trinta e oito contos Disse ele A M Gêmeo Enfermo O sujeito magro aproximou-se da cama Pegou-lhe na mão E sentiu-a fria Eu Eu Acheguei-me ao doente Perguntei-lhe se sentia alguma coisa Se queria tomar um cálice de vinho Não Não Quar Quarem Quar Quar Teve um Teve um acesso Teve um acesso de tosse E foi o último Daí a pouco Expirava ele Com grande consternação do sujeito magro Que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os quarenta contos Mas era tarde Capítulo 90 O velho coloque o de Adão e Caim E nada Nenhuma lembrança testamentária Uma pastilha que fosse Com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido Nada Virgília tragou raivosa esse malogro E disse-mo com certa cautela Não pela coisa em si Se não porque entendia com o filho De quem sabia que eu não gostava muito Nem pouco Insinuei-lhe que não devia pensar mais Em semelhante negócio O melhor de tudo era esquecer o defunto Um Lorpa Um Cainho sem nome E tratar de coisas alegras O nosso filho por exemplo Lá me escapou a decifração do mistério Esse doce mistério de algumas semanas antes Quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era Um filho Um ser tirado do meu ser Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo Olhos do mundo Zelos do marido Morte do Viegas Nada me interessava por então Nem conflitos políticos Nem revoluções Nem terremotos Nem nada Eu só pensava naquele embrião anônimo De absquiura paternidade E uma voz secreta me dizia É teu filho Meu filho E repetia estas duas palavras Com certa voluptuosidade indefinível E não sei que a somos de orgulho Sentia-me o homem O melhor é que conversávamos os dois O embrião e eu Falávamos de coisas presentes e futuras O maroto amava-me Era um pelintra gracioso Dava-me pancadinhas na cara com As mãozinhas gordas Ou então traçava a beca de bacharel Porque ele havia de ser bacharel E fazia um discurso na Câmara dos Deputados E o pai ao ouvi-lo de uma tribuna Com os olhos raços de lágrimas De bacharel passava outra vez a escola Pequenino, lousa e livros debaixo do braço Ou então caia no berço para tornar a erguer-se o homem Em vão buscava fixar no espírito uma idade Uma atitude Esse embrião tinha a meus olhos todos os tamanhos e gestos Ele mamava, ele escrevia, ele valsava Ele era o interminável nos limites de um quarto de hora Babi e deputado, colegial e pintalegrete Às vezes, ao pé de Virgília Esquecia-me dela e de tudo Virgília sacudia-me Reprochava-me o silêncio Dizia que eu já lhe não queria nada A verdade é que estava em diálogo com o embrião Era o velho colóquio de Adão e Caim Uma conversa sem palavras entre a vida e a vida O mistério e o mistério Capítulo 91 Uma carta extraordinária Por esse tempo recebi uma carta extraordinária Acompanhada de um objeto não menos extraordinário Eis o que a carta dizia Meu caro Brascobas, há tempos, no passeio público Tomei-lhe de empréstimo um relógio Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta A diferença é que não é o mesmo Porém outro, não digo superior Mas igual ao primeiro Que vou-lhes vós, Monseigneur Como dizia Figaro, c'est la miserie Muitas coisas se deram depois do nosso encontro Irei contá-las pelo miúdo Se me não fechar a porta Saiba que já não trago aquelas botas caducas Nem envergo uma famosa sobre casaca Cujas abás se perdiam na noite dos tempos Sei de o meu degrau da escada de São Francisco Finalmente, almoço Dito isto, peço licença para ir um dia destes Expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo Um novo sistema de filosofia Que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas Como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca Cujo estoicismo era um verdadeiro brinco ao pé da minha receita moral E singularmente espantoso este meu sistema Retifica o espírito humano Suprime a dor Asegura a felicidade Enche de imensa glória o nosso país Chamo-lhe humanitismo De humanitas princípio das coisas Minha primeira ideia revela uma grande infatuação Era chamar-lhe borbismo De borba Denominação vaidosa Além de rude e molesta E com certeza exprimia menos Verá, meu caro Brás Cubas Verá que é deveras um monumento E se alguma coisa a que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida É o gosto de haver enfim apanhado a verdade e a felicidade Eilas na minha mão Essas duas esquivas Após tantos séculos de lutas Pesquisas Descobertas Sistemas e quedas Eilas nas mãos do homem Até breve, meu caro Brás Cubas Saudades do Velho amigo Joaquim Borba dos Santos Li esta carta sem entendê-la Vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas E esta frase Lembrança do velho Kinkas Voltei a carta Relia com pausa Com atenção A restituição do relógio excluia toda a ideia de burla A lucidez A serenidade A convicção Um pouco jactanciosa É certo Pareciam excluir a suspeita de insensatez Naturalmente o Kinkas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas E a abastança devolver ali a primitiva dignidade Não digo tanto Há coisas que se não podem reaver integralmente Mas enfim a regeneração não era impossível Guardei a carta e o relógio E esperei a filosofia Capítulo 92 Um homem extraordinário Já agora acabo com as coisas extraordinárias Vinha de guardar a carta e o relógio Quando me procurou um homem magro e mião Com um bilhete do Cotrim Convidando-me para jantar O portador era casado com uma irmã do Cotrim Chegara poucos dias antes do norte Chamava-se Damasceno E fizera a revolução de 1831 Foi ele mesmo que me disse isto No espaço de cinco minutos Saíra do Rio de Janeiro Por desacordo com um regente Que era um asno Pouco menos asno do que os ministros Que serviram com ele De resto A revolução estava outra vez às portas Neste ponto Conquanto trouxesse as ideias políticas Um pouco baralhadas Consegui organizar e formular o governo O governo de suas preferências Era um despotismo temperado Não por cantigas Como dizem alhures Mas por penachos da guarda nacional Só não pude alcançar Se ele queria o despotismo de um De três De trinta ou de trezentos Opinava por várias coisas Entre outras O desenvolvimento do tráfico dos africanos E a expulsão dos ingleses Gostava muito de teatro Logo que chegou foi ao teatro de São Pedro Onde viu um drama soberbo A Maria Joana E uma comédia muito interessante Kettle ou A Volta à Suíça Também gostara muito da Depirini Na Safo Ou na Ana Bolena Não se lembrava bem Mas a Candiani Sim, senhor Era Papa Fina Agora queria ouvir o Hernani Que a filha dele cantava em casa Ao piano Hernani Hernani Em Volami E dizia isto levantando-se E cantarolando a meia voz No norte essas coisas chegavam como um eco A filha morna por ouvir todas as óperas Tinha uma voz muito mimosa a filha E gosto, muito gosto A Ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro Já havia corrido a cidade toda Com umas saudades Palavra Em alguns lugares teve vontade de chorar Mas não embarcaria mais Enjoara muito a bordo Como todos os outros passageiros Exceto um inglês Que os levasse o diabo os ingleses Isto não ficava direito sem irem todos eles Barra fora Que é que a Inglaterra podia fazer-nos Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade Era obra de uma noite a expulsão dos tais godemes Graças a Deus Tinha patriotismo e batia no peito O que não admirava porque era de família Descendia de um antigo capitão Mor muito patriota Sim, não era nenhum pé-rapado Viesse a ocasião E ele havia de mostrar de que pau era a canoa Mas fazia-se tarde Ia dizer que eu não faltaria ao jantar E lá me esperava para a maior palestra Levei-o até a porta da sala Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo Quando casara Estava eu na Europa Conheceu meu pai Um homem às direitas Com quem dançara num célebre baile da praia grande Coisas Falaria depois Fazia-se tarde Tinha de ir levar a resposta ao cotrim Saiu Fechei-lhe a porta E o F Capítulo 93 O Jantar Que suplício que foi o jantar Felizmente Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno Uma dona Eulália Ou mais familiarmente em Aloló Moça bem graciosa Um tanto acanhada a princípio Mas só a princípio Faltava-lhe elegância Mas compensava lá com os olhos Que eram soberbos E só tinham o defeito De se não arrancarem de mim Exceto quando dissiam ao prato Mas em Aloló comia tão pouco Que quase não olhava para o prato De noite cantou A voz era como dizia o pai Muito mimosa Não obstante Esquivei-me Sabina veio até a porta E perguntou-me que tal achará a filha do Damasceno Assim, assim Muito simpática, não é? Acudiu ela Falta-lhe um pouco mais de corte Mas que coração É uma pérola Bem boa noiva para você Não gosto de pérolas Casmurro Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro Já sei Pois, meu rico Quer você queira Quer não Há de casar com Aloló E dizia isto A bater-me na face Com os dedos Meiga como uma pomba E ao mesmo tempo Intimativa e resoluta Santo Deus Seria esse o motivo Da reconciliação Fiquei um pouco desconsolado Com a ideia Mas uma Voz misteriosa Chamava-me A casa do Lobo Neves Disse adeus A Sabina E as suas ameaças Capítulo 94 A Causa Secreta Como está a minha querida mamãe? A esta palavra Virgília amou-se Como sempre Estava ao canto de uma janela Sozinha A olhar para a lua E recebeu-me alegremente Mas quando lhe falei No nosso filho Amou-se Não gostava De semelhante alusão Aborreciam-lhe As minhas antecipadas Carícias paternais E eu Para quem ela era Já uma pessoa sagrada Uma âmbula divina Deixava-a estar quieta Supus a princípio Que o embrião Esse perfil Do incógnito Projetando-se Na nossa aventura Lhe restituirá A consciência Do mal Enganava-me Nunca Virgília Me parecerá Mais expansiva Mais sem reservas Menos preocupada Dos outros E do marido Não eram remorsos Imaginei também Que a concepção Seria um puro invento Um modo De prender-me A ela Recursos Sem longa eficácia Que talvez Começava De oprimi-la Não era absurda Esta hipótese A minha doce Virgília mente Às vezes Com tanta graça Naquela noite Descobri a causa Verdadeira Era medo Do parto E vexame Da gravidez Padecerá muito Quando lhe nasceu O primeiro filho E essa hora Feita de minutos De vida E minutos De morte Dava-lhe já Imaginariamente Os calafrios Do patíbulo Quanto ao vexame Complicava-se ainda Da forçada Privação De certos Hábitos Da vida Elegante Com certeza Era isso mesmo Dei-lhe a entender Repreendendo-a Um pouco Em nome Dos meus direitos De pai Virgília Fittume Em seguida Desviou os olhos E sorriu De um jeito Incrédulo Capítulo 95 Flores de Antanho Onde estão elas As flores de Antanho Uma tarde Após algumas semanas De gestação Esborou-se todo O edifício Das minhas Quimeras paternais Foi-se o embrião Naquele ponto Em que se não Distingue Laplace De uma tartaruga Tive a notícia Tive a notícia Por boca Do lobo Neves Que me deixou Na sala E acompanhou O médico A alcova Da frustrada Mãe Eu encostei-me À janela A olhar Para a chácara Onde verdejavam As laranjeiras Sem flores Onde iam elas As flores De Antanho Capítulo 96 A carta anônima Senti tocar-me No ombro Era o lobo Neves Encaram-nos Alguns instantes Mudos Inconsoláveis Indaguei de Virgília Depois ficamos A conversar Uma meia hora No fim desse tempo Vieram trazer-lhe Uma carta Ele leu-a Empalideceu muito E fechou-a Com a mão Trêmula Creio que lhe vi Fazer um gesto Como se quisesse Atirar-se Sobre mim Mas não me lembra Bem O que me lembra Claramente É que durante Os dias seguintes Recebeu-me Frio E taciturno Enfim Virgília Contou-me Tudo Daí a dias Na gamboa O marido Mostrou-lhe A carta Logo que Ela se Restabeleceu Era anônima E denunciava-nos Não dizia Tudo Não falava Por exemplo Das nossas Entrevistas Externas Limitava-se A precavelou Contra a minha Intimidade E acrescentava Que a suspeita Era pública Virgília leu A carta E disse Com indignação Que era Uma calúnia Infame Calúnia Perguntou Lobo Neves Infame O marido O marido Respirou Mas Tomando A carta Parece Que cada Palavra Dela Lhe fazia Com o dedo Um sinal Negativo Cada letra Abradava Contra a indignação Da mulher Esse homem Aliás Intrépido Era agora A mais frágil Das criaturas Talvez A imaginação Lhe mostrou Ao longe O famoso Olho da opinião Afitalo Sarcasticamente Com um ar De pulha Talvez Uma boca Invisível Lhe repetiu Ao ouvido As chulas Que ele Escutara Ou dissera Outrora Instou Com a mulher Que lhe Confessasse Tudo Porque Tudo Lhe Perdoaria Virgília Compreendeu Que estava Salva Mostrou-se Irritada Com a insistência Jurou Que da minha Parte Só ouvira Palavras De gracejo E cortesia A carta Havia De ser De algum Namorado Sem ventura E citou Alguns Um Que a galante Ara francamente Durante Algumas Semanas Outro Que lhe Escreverá Uma carta E ainda Outros E outros Citava-os Pelo nome Com circunstâncias Estudando Os olhos Do marido E concluiu Dizendo Que Para não Dar margem A calúnia Tratar-me Ea de maneira Que eu Não voltaria Lá Ouvi Tudo isto Um pouco Turbado Não pelo Acréscimo De dissimulação Que era Preciso Empregar De hora Em diante Até afastar-me Inteiramente Da casa Do lobo Neves Mas pela Tranquilidade Moral De Virgília Pela falta De comoção De susto De saudades E até De remorsos Virgília Notou a minha Preocupação Levantou Minha cabeça Porque eu Olhava então Para o soalho E disse Com certa Amargura Você Não merece Os sacrifícios Que lhe faço Não lhe disse Nada Era ocioso Ponderar-lhe Que um pouco De desespero E terror Daria a nossa Situação O sabor Cáustico Dos primeiros Dias Mas se lhe Dissesse Não é impossível Que ela Chegasse Lenta E artificiosamente Até esse pouco De desespero E terror Não lhe disse Nada Ela batia Nervosamente Com a ponta Do pé No chão Aproximei-me E beijei-a Na testa Virgília Recuou Como se fosse Um beijo De defunto Capítulo Noventa e sete Entre a boca E a testa Sinto que o leitor Estremeceu Ou devia Estremecer Naturalmente A última palavra Sugeriu-lhe Três ou quatro Reflexões Veja bem o quadro Numa casinha Da gamboa Duas pessoas Que se amam Há muito tempo Uma inclinada Para a outra A dar-lhe Um beijo Na testa E a outra A recuar Como se sentisse O contato De uma boca De cadáver Há aí No breve intervalo Entre a boca E a testa Antes do beijo E depois do beijo Há aí Largo espaço Para muita coisa A contração De um ressentimento A ruga Da desconfiança Ou enfim O nariz Pálido E sonolento Da saciedade Capítulo 98 Suprimido Separamos-nos Alegremente Jantei Reconciliado Com a situação A carta anônima Restitui a nossa aventura O sal do mistério E a pimenta Do perigo E afinal Foi bem bom Que Virgília Não perdesse Naquela crise A posse De si mesma De noite Fui ao teatro De São Pedro Representava-se Uma grande peça Em que a estela Arrancava lágrimas Entro Curo os olhos Pelos camarotes Vejo em um deles O damaceno E a família Trajava a filha Com outra elegância E certo apuro Coisa difícil De explicar Porque o pai Ganhava apenas O necessário Para endividar-se E daí Talvez fosse Por isso mesmo No intervalo Fui visitá-los O damaceno Recebeu-me Com muitas palavras A mulher Com muitos sorrisos Quanto a Neloló Não tirou mais Os olhos De mim E realmente Parecia-me agora Mais bonita Que no dia Do jantar Achei-lhe certa Suavidade Eteria Casada Ao polido Das formas Terrenas Expressão Vaga E condigna De um capítulo Em que tudo Há de ser vago Realmente Realmente Não sei Como lhes Diga Que não Me senti Mal Ao pé Da moça Trajando Garridamente Um vestido Fino Um vestido Que me dava Cossegas De tartufo Ao contemplá-lo Cobrindo Casta E redondamente O joelho Foi que eu fiz Uma descoberta Sutil A saber Que a natureza Previu a vestidura Humana Condição necessária Ao desenvolvimento Da nossa espécie A nudez habitual Dada a multiplicação Das obras E dos cuidados Do indivíduo Tenderia a embotar Os sentidos E a retardar Os sexos Ao passo Que o Vestuário Negaceando A natureza Aguça E atrai As vontades Ativa As Reprodulas E conseguintemente Faz andar A civilização Abençoado O uso Que nos deu O Telo E os Pukwits Transatlânticos Estou com vontade De suprimir Este capítulo O declive É perigoso Mas enfim Eu escrevo As minhas memórias E não as tuas Leitor pacato Ao pé Da graciosa Donzela Parecia Me tomado De uma sensação Dupla E indefinível Ela exprimia Inteiramente A dualidade De Pascal Elianji E Arlabete Com a diferença Pensa que o jansenista Não admitia A simultaneidade Das duas Naturezas Ao passo Que elas aí Estavam bem Juntinhas Um anjo Que dizia Algumas coisas Do céu E Labete Que Não Decididamente Suprimo Este capítulo Um anjo Um anjo Um anjo Tchau, tchau.